Ah não, eu não acredito nisso, vocês não vão acreditar, eu fiz o final de Lorelai, mas eu não gravei, porque eu acho que eu fiquei tão empolgado que eu esqueci de apertar o botão de iniciar a gravação e acabei esquecendo, tá aí ó, passando os créditos velho, eu fui ver agora que eu tô conferindo o OBS, Ah não acredito nisso, meu Deus, eu queria que eu tivesse em vista a mensagem, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito, mas a música que vocês estão vendo no final aí, eu não sei se dá pra voltar, vamos ver, deixa eu ver se eu consigo carregar, O autosave aqui, calma, putz, foi aqui que salvou, enfim, o que aconteceu? Eu vou dar uma resumida, Nós estávamos em frente ao apartamento do Jimmy, o corvo lá, o cara que vivia dormindo pra sempre e estava ajudando nós, e o corvo que nós alimentamos até explodir, e quando chegamos no apartamento dele, ele realmente morreu, ele explodiu, tem várias partes do corpo dele, ela pega uma pena, que estava perto assim pra simbolizar ele, e vai pro alto de um prédito, tentando entender se ela era culpada ou não, enfim, e aí, nós fomos transferidos agora, ela fala que está vivendo com uma pequena família, né, com um rapaz aqui, e a nossa querida Bethany, e até assistente social, ela tinha medo, ela foi em vão medo dela, porque eles podem muito bem cuidar dela, eles têm um apartamento social juntos, e ela manteve o emprego, né, o emprego lá no local lá de cuidar de velhinhos, e ele faz jogos, né, produtos de jogos, então ele cuida da bebê, ela falou, e aí nós fomos transferidos pra cá, e aí está com cheiro de queimada, ele falou, e aí eu estou indo ver aqui, é o forno, é bom pra vocês verem pelo menos a mensagem final, né, pra vocês sentirem o que eu senti, mas como eu já vi, espero que vocês apreciem, tá bom, então eu vou me despedindo, muito obrigado a todos que acompanharam aqui, e era só isso, o final, mas mesmo assim, valeu a pena, sabe, ela nunca falou comigo, e ainda, isso me sube. Eu posso sentir que com todos os obstáculos, eu estou indo para um break-down, e não só eu. Eu acho que é isso, o que eu estava lutando para? Eu acho que é tudo worth isso, e toda vez que esses pensamentos voltam para me haunt, eu abroce meus olhos, e eu vejo esse lugar, meu próprio mundo dentro de mim, que continua me lembrando de quem eu sou, a survivor, a powerful, unstoppable being. E aí, eu abroce meus olhos, 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.